Hoje não tá mesmo empolgação Pra quem me acompanha no Instagram Viu o que eu falei agora Eu tomei uma decisão Tem coisa que a Ketlin me falou de Miguel e de Camila Tem coisa que eles aprontaram na escola Então um, dois, três de hoje Vai ser sem tanta energia, né? Mas, vem o máximo da energia de vocês Porque depois... O que tá acontecendo, hein? Eu tô acabando de postar o último stories agora que eu falei pra vocês Quem me acompanha no Instagram Traz a caixa aí na parte do meu arroba Porque eu não sei editar vídeos, gente Cadê? Também Vale, fale na tarefa Ó aqui, olha, vamos lá Arroba Itals Santos A maior que tá tendo Viu? Chegamos na casa da Camila Todos esses carros são da minha próxima riff Já divulga a minha riff aí Êêêê! Eita, óbvia, me dá Ó o tanto de embrótrio Foga aqui,んfoga aqui Dá uma pra mim O valor e tudo que vai acontecer com você Lá no meu Instagram Mas agora bora pro que interessa Tá? Alguém já vai me desligar o som ali Vai, gente, que um negócio cortando E a Francisca já sabe, viu? Hã? Ela já sabe. Vabada, vocês querem deitar na Ítalo Santinha, que ajuda vocês. Olha o tanto de moto, gente. Cala a boca, eu não sei não, menina. Ai! É o Merlume Make que quer roubar meu lugar. Não, eu sou substituto quando você está ocupado. Não tem substituto, as pessoas são insubstituíveis. Eu e você, você não pode fazer isso comigo. Se você faz isso comigo de novo, eu vou arrumar outra pessoa. É, é isso que você está vendo? É babado. É, é isso que você... Liga as luzes, as luzes LED 3. É o cachorro. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Babado, não é? É babado. Agora quer mandar na minha vida. Quero mandar na minha vida. Fica ali, fica aqui. Nossa, é sério, está tudo muito sério hoje. Estou sentindo... Não estou entendendo o que está acontecendo. É melhor juntar, pai. Tá no 05. Só quer estar cortando em Alain, um pouco. Alain está para dentro. Fala um pouquinho mais alto, Ítalo. Diga esse meu vagão. Ketri falou para mim, hoje misturou os fuxiques da escola, que cada fuxique tem uma pontuação. É de cachorro, vai de cachorro. Cada fuxique tem uma pontuação. Tanto lá de casa, quanto na escola. Só que na escola é o dobro de tudo. E aí Ketri me falou, quando eu fui dormir ontem, você e Miguel ficaram... O Miguel saiu de baixo e foi para o sofá ficar com vocês. Os dois ficaram a mão todinha, debaixo do lençol. Não. Foi assim, eu subi, eu dormi... Eu não sabia que ela estava dormindo, eu fiquei dormindo. Aí tu chegou e me acordou. Eu fiquei dormindo. Depois daquela hora, depois daquela hora que eu cheguei, que vocês estavam lá, que eu pensei para descer, que chegou no colchão... Eu nem sabia disso que tinha acontecido isso. Diante de Deus, eu não lembro que tinha acontecido. É babado, viu? Quando eu fui dormir, depois que eu botei você embaixo... Eu não cheguei lá buscar o colchão, que era uma cisca. Não levei. Ela disse, depois que você estava dormindo no colchão, você subiu para dormir com o camelo e ficaram embaixo do lençol. Aí tá de prova aqui, tá Harry, tá de prova... Eu não, eu nem vi ela pra sair. De manhã, eu fiz o que de manhã? Se levantou e se deiteu de novo. E deitei aonde? No sofá, não foi? Quando depois que eu terminei de botar o lixo pra fora as coisas? Eu não me deitei no sofá? De manhã. Eu não me deitei no sofá, Harry, de manhã, que eu fiquei com o camelo lá. No sofá que a gente ficou deitado um do lado do outro. Eu não fui de madrugada, eu só fui de manhã. Eu não fui de madrugada, eu só fui de manhã. Foi de madrugada sim. Eu juro de ante deus. Eu juro de ante deus que eu não fiquei com ela no sofá. Eu juro de ante deus que eu não fiquei com ela no sofá. Mãe, diante de deus. Eu não sei o que aconteceu, a gente tava dormindo. Mas ela sabe por quê? Porque tu mente muito. Que é teleconceito e tu não mente, né? É só sozinho, velho. O chão quer saber do seu leisado, velho. Eu não ia morrer, velho. Eu não ia morrer, velho. Eu não ia morrer. Ítalo. Não, Ítalo. Tu acabou com o vídeo, Ítalo. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, Ítalo. Não, Ítalo. A Ítalo acaba com o vídeo. Não, minha vida. Não. Não. Não, não. Chamiota. 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 Ô, Ítalo. Mas por que tu falou? Chamiota. Tu acabou com o vídeo. Ela riu que a Camila vai gritar a onda, mas... Ela não tava no dia da sequência. Não, mas vai dar certo. Vem cá. Vamo pra segunda parte que é verdade. Chamiota. Nossa. Eu? E outra, meu amor. E outra. Não adianta. Aconteça o que acontecer. Antes de tudo dormir, quando ele acordar. Quem conta, a primeira pessoa a contar a ele, sou eu. Brincadeira, tá bom. Foi brincadeira. Falei com o Kelly no WhatsApp. Cadê meu celular. Foi. Ó, Francisca, tu não cumpriu com o nosso combinado, viu? Eu disse que ia tentar. Eu disse que ia tentar. Eu disse que ia tentar. Olha isso aqui, gente. Não, Francisca. Pra dar certo, ó. Francisca, eu mandei a pose, que eu vou gravar um vídeo aí. E você vai apoiar a Ketley. Você vai mandar a Camila. Eu sabia que ele não ia conseguir a Francisca. Estuda. E vai dizer que ela está errada e que Ketley não gosta de mentira. Você vai dizer que Ketley não é mentirosa. Você vai dizer, nega, cala a boca agora. E que ela mente muito. Você mente demais e Ketley é uma menina que não mente. Só que a gente não rolou. Aí eu mandei para a Ketley ainda. Foi. Aí ele ainda disse, escuta baixo. Eu fiz escuta baixo, Ketley. Aí é isso. Francisca, você é babado, viu? Ah! Estou falando de companheiros. Eu vou falar que você disse a mim que viu Camila se beijando com Miguel no sofá quando eu estava dormindo. Está tudo isso. Perfeito. Todo mundo tem. Vamos para a verdade. Vamos para a verdade. Vamos para a verdade. Vamos para a verdade. É. Nos próximos três meses vocês vão ficar com Francesca. Por quê? Onde eu vou fazer uma viagem. De três meses? Três meses. Três meses eu fui convidado para um evento fora do Brasil. Tu vai para o bebê fora do país não? Não, bebê não. E é três meses que eu tenho que ficar fora. Por quê? Vocês vão ficar sob os cuidados dela. A madrinha vai ficar mandando os vídeos para mim. O que? Já estava vendo tudo regrado, tudo certo? Errou. Dá vídeo para ela. Ou não. O vídeo vai para ela, não. E se a senhora errar? É, não. Tem três meses. É, não. Eu achei que nem a documentação estava tendo saída, nem nada. Mas já organizou tudo. Que país? Hoje de tarde. Que país? Hoje de tarde. Vamos dizer agora. Não, não. Não, não. Não, não. Três meses. Três meses. Só vai nós três, né, Iza? Eu sei onde já também. Nós três aqui. Eu acho que é Israel. Eu acho que é Israel. Eu acho que é Israel. Vai ficar sem ilumineio. É uma viagem ali. É uma oportunidade de trabalho. E aí, eu não tinha nem o poder de levar ninguém. Pode ser que a gente vai estar estudando. Mulher, você não vai viajar sem nós, porra? Mas vocês estão estudando. Estudando. Você vai trabalhar. Meu Deus. Eu tenho passado forte. Mas vocês estão estudando. Oi. Três meses. E eu tô pôr, gente. Só que o que vocês não sabem é que... Só tem mais sete dias comigo. Não. Então... Agora já tá aqui uma semana, mano. É, tem que ser... Me entenda, né? Tem que ser uma semana... Tem que ser os sete dias a mais. Não, então. Caralho. Sete dias. É mentira. É trolagem. Parou, pai, é sério. É trolagem. É mentira. Isso. É tipo... Ela ia brincar, né? Que trabalho melhor que a gente assim. Não é possível. Ai, porque a gente não leva a brincar de choro, não, né? Que dá pra fazer tanto raio. Tu vai embora três vezes. Mentira, é trolagem. Três meses atrás. Não, papai, isso... Eu tô pegando. Vai escolar, Camila. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu não vou fazendo nada. Eu vou ficar só dracada. Vai, para de choro, gente. E aí, eu te amo. Quando todo mundo chora É mentira, gente, é uma trollagem Eu tenho certeza A gente tá chorando por quê? Não tô chorando Gente, eu topei essa Essa viagem que eu vim fazendo É mentira Além de ser muito boa financeiramente Pra conseguir fazer mais com vocês Quero não, viu? Tá bom, já Você vai? É mentira Eu disse, ah, você já prometeu uma vez Eu não vou chorar, não Já prometi que eu nunca viajaria Se eu não pudesse levar os meus Mas os meus não estão disponíveis pra eles Porque estão estudando E eu não posso tirar eles do compromisso da escola Pra levar comigo E eu acho que vai ser bom Até pra mim Pra me dar uma desopilada também E fazer o que eu gosto E eu sei que vocês vão estar felizes por mim Só vou ficar um pouquinho triste no começo Pois acostuma, né? Dia 14 Dia 12 pra dia 15 Eu tô viajando E é gravagem Já dão uns abraços Já pra gente Agora não é Agora não é A gente está indo agora Pra Recife conhecer vários animais Mentira Não, não 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 Cobra Jacaré Dinossauro Dinossauro Leão Só que aí Eu disse pra ele que a gente preparasse umas coisinhas pra vocês, né E aí a gente vai colocar Eu não vou ter todos os nomes dos bichos Mas alguns que eu disse aqui não tem Tá bom, eu tô olhando Vai ter alguns bichos que ele vai colocar na mão Vocês vão estar vendados E só no toque da mão E o bicho faz assalto, é? Não, vai estar na mão dele Oxe Ai Vocês vão identificar Quais são os bichos que ele está na mão Quem mais acertar Ganha quantos pontos? O bicho ganha 500 pontos Pra próxima liderança Essa liderança que vai ser a próxima Que já encerra sábado, sete da noite Calma aí, ponto Eu puxei o que eu falei hoje Você tem 100 pontos Isso 100? 100 pontos só? Porque eu tive Falei Falei um pouco Então, se fosse eu que tivesse ficado fora da sala Eu tinha pensado O meu ponto É assunto lá pro Instagram É assunto lá pro Instagram É assunto lá pro Instagram Quem quiser saber vai lá, ó No Instagram Passou desodorante, meu filho Passa o desodorantinho Senão não dá tempo Não dá tempo, gente Tem que juntar ali, gente Sobe Essa droga é muito decisiva Principalmente Tá com as imagens de 100 pontos Igual na Aida Então Quem participar Oi, eu Deixa a cachorra Daqui a pouco tu pega Presta só aqui Tá precisando A cachorra não sai de teu braço Tá querendo não Vai grudar Pronto Nossa, tu tá me comparando Gente, como que ela me compara Com um tripe É que humilhação Não, mas aquelas milagres Tem que ter uma boa Tu tá querendo Tu tá querendo uma pessoa Mais magra aqui, né Tu tá querendo uma pessoa Mais magra, né Gente, que Vai ser lindo Fora que claro Não ia ser só Demais Despergados Demais Não sei o que Pegar na rua Pegar na rua Pegar na rua Não, não Tô parecendo churrasco Ah Ah Já quem bebe Eu peguei suas boas Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou A vez lá Os brindos lá Os brindos lá Boa, boa É isso Vamos pra Recife agora Parte o Recife No cerco Ei, ei Ombrião, ombrião Cadê?